Hoje, rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês, mano, a Sky, ela tá latindo muito hoje à noite, rapaziada, porque aquele louco daquele morador misterioso fica andando pra lá e pra cá aqui em casa, véi. Juro, dá muito, muito medo desse cara. E hoje, rapaziada, eu tenho um plano, mano, eu vou colocar uma câmera escondida no quarto do morador misterioso pra gente conseguir ver com clareza qual que é o rosto dele, quem é essa pessoa, quem é esse morador misterioso, tá ligado? Mano, tomara que esse plano dê certo, tá ligado? Eu vou colocar a câmera lá no quarto dele, vou deixar uma no quarto dele e uma no meu, tá ligado? Por segurança, cadê ele? Unison, olha lá, meu, mano, a Sky fica o dia inteiro atrás desse cara. Ele fica andando pra lá e pra cá, ó. Mano, muito, muito louco esse cara, véi. Esse cara tem problema. Bora, rapaziada, eu já vou colocar, então, as GoPro no quarto. Mano, eu tô com uma reina de medo, tá ligado? Só que agora a gente vai pegar ele. Mano, o quarto dele aqui. Ai, meu Deus. Mano, tá ligado? Opa. Ele tá aqui. Ele tá aqui embaixo. Sky, pega ele, Sky. Pega, 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 pega. Pega, Sky, pega, pega. Vai, Sky, pega. Vai lá, vai. Vai, Sky. Tá com medo, Sky? Pelo amor de Deus. Vai lá, Sky. Mano, eu nunca vi esse cara com tanto medo, tá ligado? Entrando no quarto dele. Mano, bem aqui tem um... Mano, tem que colocar bem um aqui. Tira na máscara e pegando a cara dele, tá ligado? Bom, rapaziada, já coloquei a câmera aqui, então. É isso, mano. Junto com essa sujeira, não dá nem pra ver, ó. Tá ali, ó. Ali, ó. Luz do ar. E ali embaixo é a GoPro, tá ligado? Coloquei junto com as latinhas ali. Bora, rapaziada. Vamos embora daqui. Antes que ele venha. Vem, 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 vim. Vamos, rapaziada. Que isso? Mano. Ufa. Mano, vocês não estão entendendo o medo que eu tô de ficar na casa com esse cara, rapaziada. Mano, ele é muito sinistro. Só que hoje, hoje, eu prometo pra vocês que a gente vai ver o rosto dele e vai descobrir quem é esse cara misterioso, tá ligado? É o seguinte, eu tô com medo dele e essa ideia eu só tô fazendo porque vocês falaram pra mim, mano, colocar uma câmera escondida no quarto dele e uma no meu quarto pra caso ele tenta fazer alguma coisa comigo, tá ligado? Então, mano, pela minha segurança, vou colocar essa GoPro aqui e vou deixar gravando tudo, rapaziada, tudo. Pronto, rapaziada, coloquei pra gravar aqui no meu quarto, também tá gravando lá no quarto dele e, mano, tomara que a gente consiga ver o rosto desse cara hoje, tá ligado? Mano, eu vou deixar a câmera gravando a noite inteira e, velho, se eu pegar alguma coisa eu mostro pra vocês, tá moro? Agora, vou deixar as câmeras ligadas, vou tomar um banho e vou deitar e vou dormir e, rapaziada, tomara que amanhã de manhã eu pegue essas GoPros e consiga ver a cara dele certinho, demorou? Então é isso, vou tomar um banho, vou trocar de roupa e, mano, amanhã de manhã a gente revela que é um novo morador misterioso, demorou? Bom, rapaziadinha, vamos dormir agora? Amanhã, mano, a gente vai ter sucesso e vai descobrir quem é o cara que tá por detrás daquela máscara, mano, vamos revelar o morador misterioso, demorou? É isso, boa noite pra geral e vambora, mano. Vou deixar uma gopa ali, vou deixar uma gopa lá no quarto dele e amanhã a gente vai assistir e vai descobrir quem é o cara. É isso, mano, boa noite. 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 É isso, cara, boa noite. Eu, cara, boa noite. Eu, cara, boa noite. Eu, cara. Eu, cara. Sai daqui! Agora, sai daqui! Sai daqui! Rapaziada, eu vou tentar ver agora a cara desse cara. Mano, eu tô em choque, mano. Eu tô em choque, rapaziada. Mano, eu tava dormindo, mano. Levei um susto, mano. Mano, eu tô em choque. Minha carne tremendo, mano. Rapaziada, eu vou colocar esse cartão de memória agora no computador Rapaziada, abri aqui. Rapaziada, achei a parte aqui. Mano, só tem um problema. Tá de ponta cabeça. Olha ele entrando no quarto. Mano, ele tá ali, ó. Eu vou tentar virar essa imagem pra gente conseguir ver. Ah, molecada. É agora, mano. É agora que a gente vai descobrir quem é ele. Ele entrou no quarto. Mano. Ele achou a GoPro, rapaziada. Ele achou, tá ligado? Foi isso. Que isso, mano. Mas será que deu pra ver a cara dele antes dele achar a GoPro? Mano, tô morrendo de medo desse cara, velho. Mano, eu tô... De cara. De cara. Ele tirou o tênis, rapaziada. Ele vai tirar a máscara agora, mano. No banheiro. Será que ele vai tirar a máscara agora no banheiro, rapaziada? Mano. Mano, mas como que ele achou a GoPro? Eu coloquei, mano. O cara tá mijando, irmão. Ele é homem. Ele tá tirando. Ele tá tirando, rapaziada. Ele tá tirando. Ele tá tirando a roupa dele. Ele vai tirar a máscara agora, mano. Vai. Vai. Vai, 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 vai. Tirou. Tirou. Não dá pra ver nada, mano. Ele tirou. Ele tirou. Tirou, tirou. Não dá pra ver, mano. Não é possível. Tirou. Não dá pra ver. Ele tem uma máscara por baixo. Ele tirou a máscara, rapaziada. Vocês tão vendo isso, mano? Ele conseguiu ver. Ele conseguiu ver. É agora que ele viu. Ele viu. Ele viu. Ele colocou a máscara de novo. É agora que ele viu. Ele viu, rapaziada. GoPro, mano. Mano do céu, mano. O cara viu, velho. Mano. Mano do céu, mano. Não dá pra ver. Vamos lá. Vamos lá. Puta, que pariu. Eu coloquei o bagulho dentro de um monte de lixo, ó. Caramba, velho O cara viu, mano Nossa Nossa, rapaziada Mano, levei um susto, mano Desculpa 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 Calma Mano do céu Ali eu tava em desespero, irmão Mas vamos ver se eu consigo ver a cara do cara, velho Porque, juro Eu fiquei em pânico Caramba, rapaziada Mano, vou voltar aqui na parte que ele tira a máscara Eu quero ver Se a gente reconhece esse cara, tá ligado? Mano, da internet Ele falou que ele é bem famoso Ele é youtuber já, tá ligado? A gente tem que descobrir esse cara, mano Ele tirou a máscara A gente tem que descobrir quem é ele Agora, mano, não dá pra ver nada Ó Ó Ele achou É, rapaziada Não dá pra ver quem é, mano Mano Que cara misterioso é esse, velho Juro Mano, que cara é esse, velho? E agora ele viu que eu tava de GoPro Mano, tava dormindo O cara me matou de susto, velho Esse cara vai me pagar Juro Rapaziada, se você descobrir quem é esse cara, mano Manda aqui no meu direct No Instagram Ou no vídeo, mano Descreve aqui nos comentários quem você acha que é esse cara Mano E eu tentei, velho Só que agora o bagulho ficou louco Porque Que agora ele tá ligado Que eu tô tentando descobrir quem é ele, tá ligado? Ele viu a câmera escondida É isso, rapaziada Eu vou tentar descobrir quem é esse morador misterioso E, velho Amanhã eu vou ligar pro Renato Eu vou perguntar pra ele, mano Não tô aguentando mais Senão eu vou ter que sair de casa E vou deixar esse cara aqui, mano Eu não aguento mais Esse cara ali é, mano Ele é louco, velho Você tá doido? Tchau Tchau Tchau